Sindicatos bancários de Bauru região, CFP com lutas, aqui na frente do Bradesco, da Ezequiel Ramos, né? A maior agência do Bradesco, da Sábia, do Alívio. E a gente tá aqui por quê, galera? A gente teve um bancário que voltou de uma licença médica num dia e no dia seguinte foi mandado embora. O banco não esperou nem o cara ter alta do INSS pra mandar embora. Tamanha vontade do Bradesco de fazer demissão. E assim, né? Sempre o mesmo perfil das demissões. Quem que é demitido no Bradesco? É a doença. Quem por algum motivo falta, por licença saúde. É sempre o mesmo motivo. Então aqui você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Você não pode pegar resfriado, você não pode quebrar o pé, né? Que foi o que aconteceu com o colega, ele quebrou o pé. Voltou, do que voltou foi mandado embora. Agora, repito, antes, inclusive, dão o relatório do INSS atestando sua condição médica. Por isso a gente já entrou com uma ação de reintegração pro colega. Mas a gente não quer que as pessoas passem por isso. A gente não pode naturalizar o que não é natural. Todo mundo tem direito a adoecer. Há que nem o colega quebrar o pé, como aconteceu. É uma fatalidade. E aí, a recompensa. Lembrando, o colega tinha 12 anos de banco. Então, como que de uma hora pra outra a pessoa deixa de servir pro banco? E é o que a gente fala. Foi porque a gente já passou por um determinado período. E pior, né, galera? O atestado do colega era por um tempo maior do que o que ele tirou de passo. Mas por quê? Por causa de medo, justamente do histórico do Brasileiro. E demitir quem é a doeste. E ele pediu pra voltar antes do banco. Então, ainda teve isso, galera. Então, tudo errado. A gente espera que a justiça reverta essa demissão. Assim como tantas outras que já reverteu aqui dentro do Bradesco. Porque o Bradesco reiteradamente faz isso. Demite pessoas doentes ou que acabaram de voltar de licença médica sem qualquer justificativo. Você chega no Bradesco, você começa a trabalhar todo saudável, jovem. Porque o banco só contrata há 20 de 20 anos aqui no Bradesco. Tem um preconceito etário. Você pode desligar o teu currículo aqui com 30, 40 anos. Você não vai descontratado, não. Então, tem um preconceito etário. E aí, depois de 12 anos de banco, depois que você adoeceu, que nem aconteceu com esse colega que foi mandado embora semana passada, aí o banco te descarta. Sem qualquer justificativa. Então, o que a gente está conversando hoje aqui? Fazendo uma denúncia pública. O bancário voltou de licença na segunda. Na terça, o banco mantou ele embora. Nem esquentou a cadeira onde ele trabalhava. Só porque adoeceu. Não é normal você pegar um cara que 12 anos dedicou a vida aqui e porque tirou licença, demitir ele no dia seguinte da volta da licença. E lembrando, não tirou licença que ele estava, que quebrou o pé, que ele não podia ficar aqui no atendimento de pé, não podia ficar andando um lado do portão. O cara adoeceu, recompensa foi mandado embora. É a única falha do Bradesco? Não é. O Bradesco é um dos bancos mais lucros de dinheiro do mundo, do mundo inteiro. É o banco brasileiro, que já a família que é dona, é uma das pessoas mais ricas do mundo. Como que ele consegue esse enriquecimento todo, galera? Então, vários fatores, né? Desde a exploração do bancário, até a exploração do cliente, que o cliente aqui também é explorado. Quantas vezes nós já não viemos fazer ato aqui por causa de que ele vai ver com a gente? Valeu! Quantas vezes, galera? Um monte, né? Porque todo dia tem fila aqui. Hoje está tranquilo, fácil. Mas também é dia 19, né? Amanhã que é dia 20, já tem rádio aqui, já vai estar um tumulto de novo. Te garanto. Então, a gente fica aqui fazendo essa denúncia pública. Que a gente precisa de contratação, precisa de melhor qualidade de atendimento. E só vai vir com contratação. Que aí fica melhor para o cliente aqui também. Temos que discutir taxa de juros aqui no Brasil. Tem. Por que que banqueiro ganha tanto? Falta os prédios bancários. Te pagam o valor, porque se você deixar o dinheiro aqui, te cobra outro. Você empresta o dinheiro. Então, tem muita coisa errada. E o resultado de tudo isso é que o Brasil vira o paraíso dos banqueiros. E é por isso que o Bradesco, que a família dona dele, é tão rico. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto